Gravava, só que nunca dava nenhum filme legal. Aí um dia deu aquele Chuva Negra, que eu não sei se vocês já viram. Eu não vi não. Que o Ridley Scott fez logo depois de Blade Runner, meio que tentando pegar aquela mesma vibe. Só que se passa no Japão. E eu gravei, cara, aquele filme. Ah, com o... Com o Michael Douglas? Michael Douglas, eu vi, porra. Eu vi com o Andy Garcia. Cara, esse filme eu sei... Ele arranca a cabeça. Se ele começar agora, eu sei todas as falas até o final, cara. Eu vi esse filme, cara. Filme que se passa no Japão e o caralho aí, nenhum vai ganhar de Wolverine Mortal. Eu gostei pra caraca de Wolverine Mortal. Eu gostei de Wolverine Mortal. Só não gostou mais do que Wolverine Origem. Mas eu preferi o Wolverine Origem. Você não gostou? Eu juro que eu gostei, cara. É uma merda. Eu sei que aquele date foi horrível, mas eu gostei de tudo, cara. O filme me divertiu pra caraca, cara. Ah, eu não gostei. É, eu achei podraço também. Mas assim, mas eu não acho mais podre que o do Imortal. Porque aquele samurai... Ah, ridículo, né? Os do samurai de prata? Deus me livre, cara. Tá, mas vamos fazer o seguinte, tá? Brincadeira do Peter. Pior filme de super-herói. Pior filme de super-herói que eu já vi. Batman e Robin, do Schumacher. Tá, esse é o teu. Esse é o meu, disparado. O teu, Igor. Cara, provavelmente foi esse Wolverine Mortal. É? Ah, não é não, cara, pô. Pra mim é o Quarteto Fantástico do Josh Trank. É ruim pra caralho também. Não, aquilo lá ele pegou, cara. Ele chegou assim, ó. Quarteto Fantástico, né? Os caras têm poderes. Tá. Eu vou fazer o meu filme. O meu lance. Entendeu? Esquece os poderes dele. Um fica elástico, tá, posso botar. A outra fica invisível. Ah, tá, boto também. Mas o resto também. Sou eu que faço. Foi assim. Mas, Gustavo, você não acha que... Eu escuto falar muito que tem muita dificuldade de fazer a elasticidade no CGI. Sim, com certeza. Mas não tem nenhuma dificuldade de fazer um roteiro decente, né, cara? Não, não tem nenhum, não tem nenhum. Aliás, se aparecer o Homem Elástico... O Dr. Destino, cara, até hoje tem um vídeo que eu vejo uma vez por ano, que é o vídeo do Bruno Zago, lá do Pipoca e Nanquim, fazendo o review dele desse filme do Quarteto Fantástico, meu. O dia que tu tiver deprimido, coloca esse vídeo, cara, com ele falando. Porque ele tá brabo, só que ele não consegue ser rancoroso, sabe? Não, não, o Bruno é o cara super dublado, né, cara? Ele é demais, cara. Ele começa a ficar... Ele começa a ficar... Ele diz assim, não, 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 não vou... Eu não vou ficar brabo, eu vou, né, falar assim, só as coisas... Cara, no final do vídeo, cara, ele tá enlouquecido, gritando... Entra uma música dos BDs, cara, que ele vai dublando o Dr. Destino com os raios que ele nunca teve. Não tem magia, não tem nada, assim. É demais, cara. Então, eu faço minhas as palavras do Bruno Zago, cara. Mas isso me é velho pra caralho também, assim. Não, não é tão velho, não. Será que vai aparecer o Reed Richards em Doutor Estranho 2, Gustavo? Talvez até já tenha aparecido e a gente tá aqui falando um monte de coisa e todo mundo já sabe, menos nós. É verdade. Eu acredito que ele vai aparecer e eu também jogo muito as minhas fichas no... Você não teve nenhum spoiler? Cara, eu tive... Um cara me marcou no Instagram com uma imagem que eu não sei se é verídico ou não, então... Igor, depois do negócio eu te conto, tá? Tá. Eu não consigo guardar informação. Contar o quê? Não, o que que eu acho do filme? Ah... O que que eu acho que vai ser o filme, assim, na minha opinião? Ah, sim. Eu... É. Tem muitas coisas que eu acho que pode ser o filme. É só isso. Eu acho que vai... Eu tenho um... Ou tu pode só falar agora também, pô. Não, eu não vou falar não. Vocês acham que o Doutor Estranho vai aparecer? O Doutor Estranho eu acho que vai aparecer no Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Eu acho também. O Doutor Estranho? Ou o Reed Richards. Ou o Homem de Ferro Superior, aquele. Ou o Homem de Ferro... Porra, cara. Eu acho que ele vai aparecer. Eu acho que... Sabe quem mais eu tô jogando as minhas fichas que podem aparecer? Quem? O Vigia. O ato lá de What If. Porque tem tudo a ver com o Multiverso. E ele é o cara que reuniu o primeiro grupo de defensores lá do Multiverso em What If. Então faria sentido que ele mantivesse também esses Illuminati pra cuidarem. O Vigia, você sabe quem é, né? É um cara que precisa observar tudo. Ele precisa de bons olhos, entendeu? Tá sempre observando. Você acha que eu seria um bom Vigia? Tu? Tu não. Ok. O Vigia, assim, ó. Ele fez o juramento solene... É se enxergar, né? Eu esqueci. É o juramento solene de nunca interferir e sempre mete o bedelho. É o cara que diz... Não, eu não posso interferir. No final tá ele montando os caras. Vocês vão lá. Vocês pegam isso aqui. Ah, foi no What If, né? Mas ele sempre faz isso, cara. Mas o Homem-Aranha... O próprio Galáctus. A origem do Galáctus também. O Vigia deu uma mexida lá no Galáctus. Despertou o Galáctus. O Homem-Aranha aparece nesse filme, será? Eu não sei se ele aparece, mas ele vai ser citado. Com certeza. Os caras colocaram, meu... Isso aqui a gente tava falando, né? Desse negócio dos caras começarem a dar muito trailer e muita coisa. Os caras exibiram os 20 minutos iniciais do filme. Não. Sim, exibiram no CinemaCon, que é um congresso de donos de cinema lá nos Estados Unidos. E botaram os 20 minutos iniciais. E disseram, não. Só assim, avô. A gente vai contar com a descrição de vocês. Tentem não comentar o que vocês viram. Certo, né? Já tá tudo escrito lá. Cena por cena, fala por fala, né, cara? 84% de aprovação no Reuters em Tomeiros agora. O que que tem ainda pra esse ano de Marvel? Tem... Nesse ano? Tem... Aquaman? Não. Olha aí. Tô ligado. Tô ligado. Cara, não sei. Eu não lembro agora. Agora não é pra agora. Eles não tem. Não lembro o calendário. Se agora, nesse ano, eu adiou tanta coisa que eu preciso ver. Mas eles têm um planejamento, não tem? Sim, eles têm um planejamento. Tipo, o Kevin Feige deu uma declaração esses dias que os próximos 10 anos já estão planejados. Entendeu? Então é... Tomara que esse cara não morra, né, cara? Não, se esse cara morrer... Eu sei o que tem pra frente, né? Guardiões da Galáxia Vol. 3. Tem Wakanda Forever. Eu só não lembro das datas, né? Tá. Tem Thor. Ah, Thor Amorito Von Sano. Ah, é. Thor Love and Thunder, que eu acho que vai ser bem legal. Esse daí tem a moça Thor. Aham, que é a Jane Foster dos quadrinhos. É a Thor. Então, mas assim, dá pra... Ou Thora. Thora. É, a Thora. A Thora, junto com o Thor, só dá pra gente levar pro lado do multiverso mesmo, né? Não, não. Não, nos quadrinhos foi assim também. É? Foi mais ou menos assim, porque nos quadrinhos, num determinado momento, quando rolou a treta lá entre os Vingadores e os X-Men, o Thor se tornou indigno do Martelo. Só que o mundo não pode ficar sem um Thor, né? Sem um Deus do Trovão. Então, o Martelo escolheu uma outra pessoa que fosse digna. E ele escolheu a Jane Foster. Só que o Thor continuava sendo Thor. Continava sendo extremamente poderoso e tudo mais. Então, ele pegou uma outra arma lá e aí rolou uma treta entre ele e a Jane Foster, que ele não sabia que era Jane Foster, né? Porque ele achava que o Martelo tinha que ser dele. E é bem legal essa história, cara. Essa run aí com... Dentro do Martelo tem uma entidade. Uma entidade sem ciência, que pensa. Que é uma tempestade cósmica gigantesca. Essa entidade escolheu ela... Porque você vai perguntar, pô, então todo mundo é digno, porque ela era uma guerreira contra o câncer. E toda vez que ela se transformava, ela estava fazendo quimioterapia. Quando ela se transformava, o poder de Thor limpava todas as toxinas do corpo dela. Então, limpava toda a quimioterapia que ela estava fazendo. Então, cada vez que ela se transformava, ela ficava mais doente. E mesmo assim, ela continuava se transformando, porque o mundo precisava de um Thor. Entendeu? No final, ela morre. Mas ninguém morre de verdade nos quadrinhos. Que isso? Nos quadrinhos ninguém morre. Depois ela volta. Ela volta como Valkyria, que é a pessoa que guarda lá os portões do Valhalla. É muito legal. Porque ela olha pra ti e ela vê quanto tempo de vida tu tem. Fica uma caveira em cima da tua cabeça. Death Note. É muito legal.